O Simplica mudando a banhinha aqui, acordando, raçãzinha chegando aqui, raçãzinha chegando aqui, ó, comendo o varulhinho da ração, acordando com estranghinho, ó. Aqui a aguinha dele, opa, aqui a aguinha dele já, e aqui a raçãzinha, ó, tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso, freguinho? Tá bom? Tá gostoso essa ração? Tá? É o barulho da ração, que tá chegando, que faz esse barulho. Tão se alimentando. Outros que eu senti estão com 21 dias. Tão crescendo, tão gordinhos. Tá gostado. Tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.